A CIDADE NO BRASIL Oi, tudo bem? Eu estava tentando te ligar. Eu te liguei várias vezes. Eu ia te convidar para sair, tomar um sorvete, conversar. Mas você não me atende. Eu não queria falar nada demais, não. Besteirinha. Sabe o que eu estava ouvindo ontem? A nossa música. Ai, nossa, eu adoro a nossa música. Ela é tão boa, né? Quem era aquela que estava com você ontem na avenida? Ah, Luana. Bonita, Luana, né? Você nunca me falou dela? Não, claro. Também não precisa falar, né? Afinal, nós já terminamos. Você... você gosta da Luana? Não, tudo bem se gostar. É que eu só achei que ela não faz muito o seu tipo, sabe? Ela parece ser meio vulgar, né? Mas ela é bonita. Ela é bem bonita. Vocês se conhecem há muito tempo? Há um mês? Um mês? Um mês é muito tempo, né? Um mês é bastante tempo. Um mês... Nossa... Há um mês você estava em Baltazar. Em Baltazar. Então... Quem diria, né? Que foi por causa da Luana, de Baltazar, que você fosse... Bum! Desaparecer. Engraçado. E você... Você sempre foi muito otimista, né, Guilherme? Muito otimista. E ainda me chamava de mimada. 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 Eu não sou mimada, Guilherme. Eu sou... Você sabe o que eu sou? Eu sou uma inocente. Inocente. É isso que eu sou. Mimada. Mimada. Mimada é sua mãe. Ela sim é uma mimada. Sua mãe. Você também é um mimado. Você. Não, não, não. Quer saber? A Luana. A Luana de Baltazar, sabe? Ela é uma mimada. Ela é uma mimada que dá vontade de... De... De chamar de... Gui. Guilherme. Guilherme, eu tô falando com você. Guilherme, volta aqui. Gui. Eu não sabia... não, não.